Nós estamos aqui na Delano mais uma vez e hoje eu estou aqui com a Tamara. Tudo bem, Tamara? Bom dia, tudo bem, Val? Tudo ótimo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, qual é o nosso assunto hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma forma mais técnica. Hoje nós vamos falar de ferragens. Por que a ferragem é tão importante? Olha... Porque é uma coisa que não aparece. É verdade. Literalmente não aparece nada. Ah, sim. No caso de vocês, literalmente não aparece. Mas não foi isso. Eu me expressei mal, mas deu certo. Porque a ferragem de vocês, inclusive, ela não aparece. Mas quando ela aparece, não é um item que a pessoa vem preocupada com a ferragem. A pessoa vem normalmente preocupada com o quê? Que a beleza. A gente procura a estética, que esteja tudo funcionando, que esteja bonitinho. Mas a ferragem é a alma da gaveta ali, por exemplo. Porque se ela enroscar, se ela emperrar, é só dor de cabeça. De qualidade, a beleza vai para o água baixa. Não vai valer de nada. Então vocês têm essa preocupação aqui na Delano e em todo o mobiliário de vocês com a qualidade da ferragem. Sim, 100%. E a gente usa sempre ferragens que ficam ocultas. Então quando a gente abre a nossa gaveta, você não vê a estrutura dessa ferragem aparecendo. Vamos dar um exemplo aqui? A gente tem aqui uma. Olha só. Aqui é uma gaveta. Você só vê a gaveta. A gente precisa dessa corrediça. Mas a gente não vê ela na lateral do armário. Justamente por ela estar na parte de baixo. Você sabe que eu nunca tinha observado? Eu acho bonito e tudo. Eu acho fino. Já abri essas gavetas várias vezes, mas nunca observei. E isso que vai deixando bonito, né? Você abre e você não vê nada. Sem ela a gente não tem a gaveta. E aonde ela está? Mas a gente precisa que ela esteja aqui embaixo. Invisível. E o outro item fundamental para essa corrediça é que ela precisa ter um amortecimento. Então quando a gente empurrar essa gaveta, ela não vai bater lá no final. Pode empurrar. Por mais força que você jogue, ela não vai... Ela vai frear. Ela vai frear. E não vai bater. Por quê? Porque se a gente empurra e essa gaveta tem esse impacto, a frente com o tempo tende a soltar. Então, nossa gaveta não vai durar o que ela deveria durar, que são 100 mil ciclos. Ou seja, abrir e fechar 100 mil vezes. É muito tempo. É muito tempo. E esse amortecimento aumenta essa vida dessa gaveta. E tem um outro exemplo aqui da porta e de outras gavetas. Vamos mostrar? Vamos lá? Isso aqui é um armário em pé. Aquele era uma peça baixa. Uma peça baixa. Isso aqui a gente tem como se fosse um dispenseiro. Então aqui a gente tem uma sequência de gavetas. Alturas diferentes, até modelo todo. Isso. Isso aqui a gente consegue editar em projeto. Aqui de novo não tem nada aparecendo. Só a marca aqui. Só a marca, exatamente. E ela funciona do mesmo jeito. Quando a gente empurra, ela vai suavizando a parada. Na verdade, esse mecanismo que vocês têm é adaptado a qualquer tipo de produção que vocês fizerem. Não só a corrediça, mas também a dobradiça. Então, se a gente for fechar a porta, por mais que a gente solte, ela vai indo devagarzinho e vai suavizando esse fechamento. Ela vai amortecendo. Exato. Para não bater com tudo lá. Gente, achei lindo. Você estava me falando que também tem a versão em madeira disso. A mesma coisa na barra. Quer dizer, mais bonito ainda, né? Porque na madeira ela tem uma questão de estar... Isso. O chego, né? Da madeira. E aí desliza como mágica. Vai só suavemente. Lembrei de um ditado. Não é mágica. É tecnologia, vou dizer. É verdade. E vocês aqui primam por isso. É fundamental, né? Para que o imobiliário não supra a necessidade dele só de vestir a casa lá. Estética. Mas também... Qualidade. Dure bastante tempo, né? Viu? Então quando você estiver construindo ou reformando e procurar um imobiliário de qualidade, esses detalhes são super importantes. Por isso que é importante o showroom, né? Para mostrar essas diferenças que a princípio a pessoa às vezes não está ligada nisso, né? É. Ela que é beleza. Mas aí mostrando esses detalhes é por isso que é uma grande marca. E é por isso que tem qualidade. É isso? É bom. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado.